o esperal avicultor fechar a porta e tá meio alto aqui né meio alto o trem aí ó, manobrei bem pertinho ali ó, tá bom gurizada, é por isso que desmarrancou aí ó não é tirar daí fizeram aí, com uma gala lesão aí ó, ah mas se ele tá aí é porque ele não pega na partida o pneu da frente murcha, só deixa descer aí ó, e olha a barranqueira aqui ó, como vocês viram no vídeo passado antes de tudo, cuidar você que não é inscrito no nosso canal, de fazer parte da nossa família, se inscreva, curta, comenta, compartilha aqui é o China Vlogs aí, iniciando mais um vídeo, mais um vlog, tá bom tamo aí no Enes Marques aí, nunca tinha vindo esses aviários, faz dois anos que eles alojam, faz dois anos que eu trabalho com pintinho mas nunca tinha vindo, aqui ó, você vai de frente aqui, volta de ré, aí ó aí fica manobrando aí em cima aí ó, carcula como que era antes então né, se agora que eles jogaram essas terras aí antes não tinha, fim de linha aqui por causa que a estrada termina aqui ó termina aqui neles, ali já tem, diz que aqui vai pro tal, lá pro Rio Bocó, mas diz que é um carreiro só ali e daí ali ó, olha ó, tem o portão que fecha, termina a estrada tá bom, e nós tamo aí agora, saí aí da viagem tá bom, tamo pertinho de uma cachoeira, cara, como eu queria ir ali filmar pra vocês, cara como eu queria ali filmar a cachoeira pra vocês verem fechar num lugar aí, viu, fechar num lugar aí olha, um chiqueirão de porco aí você pode caminhar nessa rampa aí, abaixo aquela rampa ali ó e os tiantinhos descem e depois sobem meu Deus do céu, ainda bem que vocês não sentem o cheiro quer ver, eu vou apanhar aqui ó, como se nós tá bem pertinho aqui ó, é o aviário onde que nós estava e aqui já é a cachoeira, tem duas cachoeiras cachoeira do gamelo e cachoeira do Rio de Aracachá a cachoeira é ali ó, aqui ó, naquela árvore mais ou menos ali ó mas onde é que vai parar o caminho aqui ó se tivesse um lugar pra parar eu ia ali mas claro que eu ia, você sabe que eu sou louco gosto de filmar essas coisas ah, China, mas você falou que é final de linha aí final de linha, mas vai com aquele cara os caras de lá saem pra vim pra cá e daí como é que vão passar aí ó, mal é mal o carro do caminhão cachoeira é ali ó, cara mas olha, se não tivesse chovido eu ia passar por aqui ó, eu ia deixar o caminhão e ia passar aqui ó aí ó, tem um tronquinho aí ó, pra passar ó eu ia pular e ó, mas eu nego vou deixar o caminhão aí cara não tem onde parar, se não tivesse chovido eu ficava aí nessas matas aqui ó ficava metade do caminhão pra cá e metade pra lá, mas daí ó choveu, fica liso e depois rapaz não sai mais que pena né cara outro dia eu vim com sol aí aí ó, dava pra parar o caminhão aqui ó não dá cara ah cara, que pena mesmo de não poder ir lá ver a cachoeira ainda mais eu que gosto pra caramba disso e se parasse aqui ó será que vai vir alguém de lá cara daí o problema é que não passa né ó não passa vou ter que parar só mostrar a ponte mesmo pra vocês perdimos de mostrar a cachoeira e aqui aqui dá pra parar cara será que eu arrisco de lá aqui o carro passa deixa eu ver vamos ver se eu arrisco de lá não, mas aqui acho que o carro não vai passar aqui será que o carro passa aqui deixa eu ver se eu escutar o barulho da cachoeira quer dizer que nós estamos perto ó o barulhão ó o barulhão da cachoeira ali pra baixo galera arrisquei não o problema é eu pular esse trem aqui ó um roscal o mini aqui tá liso o barranco e esse pedaço de parro aqui caindo ai 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 pulemos rapaziada pulemos a cerca mas que ó o carro não me dá um tiro aí o carro da casa ali não acontece vamos descer lá ver ai 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 essa daqui acho que foi de ortiga foi de ortiga cheio de bosta ali de vaca será que vai dar pra nós ver alguma coisa ali eu duvido que vai dar pra ver acho que não vai dar pra ver nada só o rio cachoeira acho que não não custa tentar né é tô mesmo no peidante não dá pra ver nada por causa das árvores tem carreiro lá pra baixo olha lá o rio lá embaixo o rio tem um carreiro que estranho ai meu Deus do céu tá tudo moiado e eu vou cair estranho aqui tá ali embaixo o rio ali ó tô com medo de descer resbalar aqui e cair tudo liso né cara tá ali embaixo o rio ali ó olha lá o rio lá eeeh China velho louco da cabeça olha não vou descer não tem como descer e tá começando chover agora ai eu tomei o entalo mas tá ali o rio aí ó cachoeira aí pra baixo vou pegar uma foto pra mostrar pra vocês aí do lugar não deu pra nós ir ali ai ai espero que a imagem esteja boa hein estamos chegando aí na 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 cachoeira na cachoeira na ponta né na ponta do rio das cachoeiras vocês viram as cachoeiras aí aqui top na foto ó tu é doido vamos parar ai dá uma olhada queria tirar uma foto talvez consiga tirar uma foto no canhão tipo na ponta assim ó vai vou lá do outro lado tirar uma foto vamos parar aqui ó vamos lá tirar uma foto ai essa ponte que merda ai oita pisei no barril e levei um resbalonte ai ó ó parafusão as vigona velha e ferro criado né a coisa nem dá pra dizer que um rio desse tem uma cachoeira top você vê por isso que eu digo as coisas no interior é diferente né as coisinhas não no interior é diferente não demorar 5 horas para abrir a câmera agora aqui ó vamos para tirar uma foto ai ficou bonito se não fosse cerca elétrica aqui eu pulava pra lá mas cerca elétrica eu é que não vou baguá de foto show de banda ai ó dá pra entrar ai dentro e brincar trazer a criançada apanhar a mão aqui em cima aqui porque você não vai molhar e acho que o rio passa por cima dessa ponta aqui olha a quantia de gaiada que tá aqui ó e olha ali ó tem uma lona preta ó é sim eles passam por cima assim o rio traz fica tudo nas curvas o rio vem de lá fica tudo aqui ó vai sei Deus se esse rio aí não enche e não passa por cima da ponte quando chove demais certeza agora vamos fazer um stories pro instagram eu sei que ele não me segue no instagram corre lá andrei afman e já me siga tá bom me siga lá no insta pra você não perder nenhum stories que lá pra onde eu passo fica tudo em tempo real ai tempo real vamos abrir mais aqui pra nós entrar certinho na ponta né finalizamos stories já já postamos lá no instagram do chinavragues tá bom estão fazendo uma outra ponte nesse rio aqui lá no fundo já caiu a ponte achou eles vão trocar a ponte não sei estão fazendo uma ponte lá pena que não deu pra ver as cachoeiras né não deu pra ver as cachoeiras ali ó aí teria que ir lá pelo outro lado lá no calçamento tá tudo volta lá no fundo daí dá pra olhar nas cachoeiras mas procurem aí cachoeira aqui nesse calçamento cachoeira do Jaracachay né as marcas que vocês vão ver um vídeo lá bem legal agora vamos por aqui ó calçamento e lá pro fundo vão começar a fazer asfáltico vai ficar bom mas enquanto não começarem né tá louco e aí vai lá pra pra cachoeira tá bom gurizada vamos postar agora então aqui ó o status já achei a música a música não é muito boa mas postemos tá postado aí ó jogaram esse pozão de pedra aí ó filé do boi né gurizada é dá pra andar que tá louco olha aí camonete saveirinha feurino ei de novo tão no mesmo lugar quando eu vim eles estavam lá agora tão de novo tão ali de novo de novo de novo eles vão asfalticar né tem que esperar não tem o que fazer não tarde vai dá pra ir pedindo é vai vai pro cara não queira que eu vá né não queira que espere ali não cuesta pedindo não cuesta pedindo aí ó onde eu passei antes as marcas do meu pneu que nós trombou bem aqui ali embaixo tá o Rio tá o Rio de novo tá o Rio já da tchau e agora ó o buzão deles aí vamos passar aqui já que nós passa aqui passa assim meio perto mas passa ó também né chuva velho os caras trabalhando não são da prefeitura esses loucos não são mesmo da prefeitura a prefeitura não trabalha com o tempo desse ai ai vamos que vamos agora hein arrochado eu nem probar a gente não vejo nada de bom sabe né se eu achar algo de bom eu já tenho que parar filmando ó velhinho vai entrar pra esquerda velhinho nem sei quem quer se é velho se é novo o carro é velhinho não tem retrovisor não tem nada a tampa detrás amarrada meio baixa ó o rio aí ó o rio inicia aí ó mentira mas ele tá ali do lado mas passemos ali bem do lado dele ó e se tudo se tudo estrada de chão fosse assim ó e aqui tem calçamento por baixo vamos fazer o asfalto né passar devagar que se voar uma pedra desce no para-brisa e tchau ou você dá a napinha desse tratorista aí também eu abraço o gaiteiro pro caminho eu abraço o gaiteiro vai 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 os caras do leite aí ó do leite quente aí o recarçamento ó pode ver aí quer ver ó estamos bem na frente dos antigos aviários do André Nhanha que agora esqueci o nome mas é ali em riba ali dos aviários até tá tá no intervalo as contínuas estão abertas entra aqui entra aí agora é Sérgio Silveira e aí eu mesmo ganho dinheiro hoje o rio Jaracateá aqui acho que é não esse aqui é outro rio vai passar aqui em cima agora vem aqui aí ó daí ali no fundo a ponte lá aí ó esse cara entrou a ponte lá estão construindo a ponte viu Deus tá bom gurizada esse foi o vídeo então não teve nada de bom né o que eu queria mostrar não consegui que era ir lá na cachoeira mas não dá nada nem sempre a gente ganha às vezes a gente perde nem todo mundo vai ganhar e nem todo mundo vai perder entendeu esse foi o vídeo espero que tenham gostado tá bom deixa o seu like que merece muito parar aí debaixo de chuva aí pra filmar pra vocês eu não sei na verdade se vou botar o pedaço que eu pulei a cerca e fui lá tentar ver a cachoeira lá vou pensar no caso na edição eu vejo ali como é que vai ficar tá bom gurizada um abraço a todos fiquem todos com Deus vou com o Minhoi música do QT amanhã tem mais tudo de bom tchau obrigado